Olá pessoal, boa noite, estou fazendo aqui mais um vídeo mostrando para vocês uma dracena adulta, está aqui a dracena adulta, que você está vendo é um tronco de uma dracena adulta, ela é muitíssimo grande, ela já tem uma idade bastante avançada deve ter aqui uns 30, 40 anos essa dracena, que é uma planta que ela nasce muito lenta e ela está, como está no escuro não dá para você ver o seu tamanho real, mas está dando para você ter a conclusão que essa aqui é uma dracena adulta, é a dracena rublia, é a mesma da outra dracena que eu fiz o vídeo para vocês, ok? Então isso aqui é o vídeo de uma dracena, ok? Isso aqui é o corpo da planta, que nós estamos mostrando para vocês, é uma planta bastante bonita, ela tem bastante, é bastante serventia no patagismo, é uma planta que ela gosta muito de sol, quanto mais sol, mais ela gosta, mas também ela se dá muito bem em vasos também, está ok? Está aí, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês. Continua nos inscrevendo para nós e continua dando like no nosso canal. Um forte abraço!